Olá pessoas, tudo certinho? A dica hoje é super rapidinha, tá? Tem aquela base mate que você ama, mas marca todas as suas linhas? Vem comigo conferir essa dica maravilhosa. Você vai precisar de... Você vai aplicar a sua base. Normalmente, quando você utiliza pincel, esponjinha, com as mãos mesmo, aplica normal. Aí, aonde você tem os seus vinquinhos, as suas linhas que você não gosta tanto, você já vai vir com uma esponjinha úmida, tirando todo esse excesso. Você vai vir com um pincel bem fofão. Pode ser um pincel de sombra, pode ser um pincel de iluminador, que ele também normalmente é maior, tá? Hoje eu não vou recomendar o pincel ou de pó ou de blush, tá? Eu vou recomendar esse tipo aqui mais específico, porque você vai aonde tá aquele ponto de pó. Você não gosta de preferência, de preferência pó solto, tá, gente? Que o pó compacto, ele é mais... Ele marca mais, né? Então, tenta usar o pozinho solto. Aí, antes de você vir com o pó, você vem com um pincel e vai aonde você tem aqueles vinquinhos que mesmo tirando com a esponja úmida você não conseguiu, você vai varrendo, assim, ó. E vai tirando todo aquele acúmulo, pega bem na pontinha e vai tirar. Todo aquele excesso da base, agora você vem com o pozinho, ó, xuxa aqui no pozinho, tá vendo? Tira o excesso, ó, e vem aplicando. Você vai no ponto específico aonde você quer que não fique aqueles vincos, que vai dar aquela sensação de sua pele mais aberta, que não vai ficar toda aquela marcação nela. Ó. Gostaram do resultado? Beijo! Gostaram do resultado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí